saiu a súmula daquela bagunça de ontem foi uma das coisas mais bizarras que já se viu eu fiz um vídeo inclusive com todos os erros de arbitragem isso que a gente achou que a galera colocou se você for analisar deve ter mais coisa ainda mas o pessoal da nossa palestra postou árbitro de Palmeiras e Juventude alega falta tática para Amarelo em lance do Estevam regra diz que Jadson deveria ter sido expulso com dupla punição fato não seguido por Alex Gomes e Stefano Alex Gomes e Stefano é o nome do querido olha, eu ainda não sei a explicação mas eu acho que a explicação só vai piorar a incompetência vamos acompanhar o problema da súmula é essa na vitória do Palmeiras e Juventude o fato da partida chama atenção para quem não viu, depois eu coloco aqui só é aquela falta do Estevam que ele sofre duas faltas no lance depois ele sofre a falta ali aí você pode questionar se é fora ou dentro da área mas a falta que ele sofre tira ele impede ele de ir para a cara do gol na ocasião camisa 41 aqui explicando segundo a regra o volante deveria ser punido duplamente com dois amarelos o que resultaria em uma expulsão acontece que o árbitro Alex Gomes e Stefano aplicou apenas o amarelo relatado em súmula como falta tática para impedir um ataque promissor falta tática ai meu Deus olha, e aqui na súmula ele especificou todas as faltas os cartões que ele deu e tal e no 33 minutos aí que é esse lance de questão ele colocou cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor o curioso é que ele colocou duas vezes cometer uma falta tática impedindo um ataque promissor e ai ficou só no amarelo é o que você falou a justificativa ela só piora e teve o Aníbal Moreno aqui que falaram que o amarelo dele também foi errado empurrar seu adversário no peito quando o jogo estava paralisado o amarelo está fora contra o Juventude mas olha que bizarro como foi arbitrar dizem realmente o Palmeiras é o time da arbitragem a galera fala a tal da Good Game o senhor João Tex o Palmeiras é o time da arbitragem presta atenção nisso aqui que eu vou elencar para você agora o jogador do Juventude ontem numa descida do Palmeiras ele recua a bola para o goleiro que pega com a mão o pênalti em cima do Estevão foi uma tesoura não pega a bola em momento nenhum a bola para na coxa do jogador do Juventude o cara não pega a bola em momento nenhum e você tem a transmissão da televisão falando que não foi pênalti isso é a bizarrice aí você tem aquela expulsão em cima do Estevão que é aquele lance que ele dribla o mesmo cara duas vezes e isso aí é beneficiar o infrator você em momento nenhum você valoriza o cara que levanta que dribla que sofre a falta que continua o lance você beneficia o infrator só dando amarelo para ele o bandeira marca a falta e o árbitro finge que não vê realmente o Palmeiras ele é o time da arbitragem porque o que foi feito ontem cara foi uma loucura e segundo muitos aí a gente comprou a arbitragem cadê o João Tex para falar sobre isso é uma loucura eu até comentei no outro vídeo porque olha lá o cara faz uma falta e assim aqui a imagem está mais fechada mas a imagem aberta o Estevão se ele dá esse tapa ele vai para dentro do gol então para mim já era expulsão e o Estevão o pessoal até elogiou naquele levanta e vai até do lance e toma a falta de novo a falta começa fora da área mas enfim termina dentro a mensagem que fica tipo assim pô Estevão que legal você sofreu a falta continuou correndo e depois você sofreu outra parabéns dá só amarelo para o cara aqui você não simulou mas vamos dar só amarelo para ele aqui ele te deu uma porretada duas vezes aqui em dia rumo em direção ao gol acho que só a primeira já valia a expulsão é pontapé mesmo a bola não vai chegar ele já vai no pontapé você percebe o absurdo desse lance percebe o quão amadora é a arbitragem brasileira que tipo assim o cara poderia sofrer vermelho no primeiro lance direto e poderia sofrer vermelho tomando um amarelo em cada falta percebe como a loucura desse negócio três vezes no mesmo lance o juiz assim é legal cara o Estevão não querendo a falta e sim querendo o gol a gente tem que parabenizar realmente para ele mentalmente né porque noventa e tantos por cento dos jogadores cairiam no lance desse mas para mim isso aí é punir o moleque isso aí é punir o moleque porque é loucura e uma coisa que os juízes falam que o juiz ele está ali óbvio para apitar para as regras e tudo mais mas ele está para também proteger os jogadores a integridade física dos jogadores então quando o cara toma um pontapé desse assim depois toma um hipom e o cara só toma o amarelo o juiz está falando mano pode sentar o rei aí que não dá nada e eu falei também em outro vídeo do Texture a desculpa dos Botafoguenses era muito o Texture quer ajudar o futebol brasileiro os caras meio que justificavam desse jeito para fingir que não estava sendo lunático igual a ele se ele quer então ele deveria aparecer agora e falar o Palmeiras foi extremamente prejudicado ganhou o jogo mas foi prejudicado como ele não apareceu é a prova porque ele só está olhando para o umbigo dele o que é normal no futebol só que a gente não se ilude achar que alguém vai querer algo diferente o futebol brasileiro e de maneira geral cada um olhando para o seu e vida que segue exatamente mas uma coisa que não pode deixar passar é que o Palmeiras venceu o Juventude e o Palmeiras venceu a arbitragem também lá em Caxias do Sul porque é bizarro às vezes olha uma vitória dessa por cinco gols o Palmeiras fazendo cinco gols fora de casa e é extremamente difícil jogar lá muito difícil jogar lá realmente e aí você tem o Palmeiras fazendo cinco gols head trick do Rafael Veiga tudo no máximo ali da exaltação do Harpe mas a gente não pode esquecer do quão a arbitragem foi ruim a ruindade do Alex Stefano pasmem um carioca ficou escarada e o VAR o VAR também o VAR aí do Carlos Eduardo Braga também do Rio de Janeiro eu sou a favor do seguinte para não levantar suspeita para lado nenhum não põe Paulista para apitar jogo do Botafogo e não põe carioca para apitar jogo do Palmeiras pelo menos nessa reta final sabe pelo menos nessa reta final onde o negócio está cabeça a cabeça para você não ter essas discussões tipo essas pode ser até uma teoria da conspiração aqui para alguém ver eu falando isso pode mas cara evita a fadiga né porque cara olha isso aí você tem dois juízes cariocas aí fazendo uma lambança dessa eu quero acreditar que os caras são ruins realmente eu quero acreditar que os caras são muito incompetentes porque esse lance no Estevam cara eu acho que desde aquele lance do Caleri lá desde aquele lance é esse lance que é o agora já foi ou aquele lance não é com o Flamengo esse né desde aquele lance desde o agora já foi esse para mim é um dos lances mais bizarros do futebol brasileiro do futebol brasileiro o peão não ser expulso aqui você pode escolher a maneira que ele é expulso vou falar veja bem você vai no primeiro não agora você vai no segundo não vamos ver direito eu vou dar um amarelo dá para você escolher o jeito que você quer expulsar o cara aqui e bicho é loucura loucura e tem aquele pênalti também que ele sofre uma tesoura cara foi indignante é que a vitória ela amenizou o jeito da vitória de ontem ela amenizou bicho que loucura essa arbitragem brasileira não dá é insalubre aproveitando aproveitem para maratonar o canal aí porque já tem o vídeo aí com todos os lances porque tem um de fato que acho que é o Flaco Lopes que ele sofre uma falta e o Bandeira Marca e o juiz ignora eu nunca vi isso na vida o Bandeira Marca uma falta na cara dele e o juiz fala não segue o jogo aí não estou nem aí foi realmente muito estranho e sinceramente também eu não vi esse lance eu não vi esse lance se alguém puder colocar nos comentários dizem que um gol do Juventude a origem do gol do Juventude não valeu que era um escanteio lá que não foi que ele foi ganho no grito do Juventude eu sinceramente não vi não parei para ver quem quiser comentar aí depois reforça aí nos comentários mas cara só isso aí que a gente citou só isso aí que a gente discutiu absurdo atrás de absurdo e nada muda será que tem Good Game vendo isso aí agora? será que vai virar chato GPT? exato será que tem alguém aí corrigindo? mas enfim é isso senhores deixa aí nos comentários o que vocês pensam a respeito Palmeiras um ponto do Botafogo pega o Fortaleza agora no sabadão acho que eu vou para lá vamos ver aqui deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito tá? e se inscreve no canal faz o pacotinho todo aí tem vídeo todo todo dia hoje está muito difícil ter vídeo todo dia porque é um jogo a cada seis meses agora né o Abel deve estar felizão pelo menos shorts tem todo dia mas até o vídeo se não tem pauta a gente inventa exato ó SportsBets.io esse vídeo é um oferecimento SportsBets.io é nosso patrocinador oficial do canal cupom para meira mil grau 25 você depositou e apostou 25 você ganha mais 25 reais você pode escanear esse QR Code aqui tá? e brincar sempre com muita responsabilidade a gente sempre lança uma tip ou outra lá no nosso Instagram e lembrando rapaziada você que se cadastra aí pela gente pelo nosso link aqui da SportsBets.io você concorre a camisas do Palmeiras também tá? e você também pode ganhar prêmios cara teve um cara que teve o privilégio de assistir Bruno Mars com o Erlandias no Camarote lá no Morumbis né esse foi no Morumbis lá conseguiu curtir o show na faixa então chega mais cria uma conta na SportsBets.io que você pode ser aí um dos próximos premiados nas nossas ações fechou meu querido? tamo junto e aí